Tudo começou assim. No tempo da escravidão, existia um fazendeiro que fazia prisioneiras as famílias do sertão. O homem e seus capangas matavam sem piedade, quem tentasse uma fuga na fazenda soledade. O povo morria míngua, com uma esperança em vão, quem reclamasse apanhava, o seu chicote estalava na maior judiação. Quando foi que você ouviu falar de um sonho que estava se realizando naquele momento? Qual foi a vez que as coisas na sua vida foram muito estadas, sem que você precisasse se empenhar diariamente, dedicar sua atenção, esforço e, sobretudo, fé no caminho para chegar ao seu objetivo? Quantas vezes neste caminho, você cansou, você sofreu, você perdeu pessoas, expectativas e ilusões, e até chegou a pensar em desistir. João Sérgio e Juliano vivem com vocês neste momento, a realização de um de seus sonhos. Eles torcem e desejam que em suas vidas, vocês também alimentem sonhos. Na busca por eles, esperam que vocês acreditem, persistam, trabalhem e divirtam-se durante o caminho ao dourado. Porque para João Sérgio e Juliano, um sonho que é vivido junto com família, amigos, parceiros e fãs, é sonho realizado. Porque para eles, um sonho assim acompanhado, traz para seus lábios o sorriso da confiança, o olhar da esperança, e transforma a fé que cresce em seu coração a cada novo dia, em força, para buscar a sua realização. João Sérgio e Juliano, agradecem a Deus e a todos aqueles que acreditaram e torceram pela dupla até aqui. E afirmam o seu compromisso de, em sua carreira, fazer música com amor, qualidade, simpatia e alegria para todo grande público. E convidam vocês agora, a participar com todo o seu entusiasmo, da energia positiva e da alegria que pulsa em seus corações. Neste momento, para a realização de mais este sonho, que é a gravação ao vivo do TVT de 10 anos. João Sérgio e Juliano. Lá perto de Montes Claros, na fazenda do Simão, lá existia uma estátua, com um chicote na mão. Dizem que há muitos anos, no tempo da escravidão, existia um fazendeiro, que fazia prisioneiras, as famílias do sertão. O homem e seus capangas, matavam sem piedade, quem tentasse uma folga, na fazenda soledade. O povo morria, com uma esperança em vão, em reclamar, se apanhava, os seus chicotes na lava, na maior judiação. Um velho já bem cansado, cuidava do seu netinho, fazia oração chorando, pra salvar o menininho. Ao ver a criança pedir, vovô não me deixe morrer, saiu com o menino doente, pediu na fazenda urgente, ajude meu neto a viver. O carrasco olhou pro velho, que se ajoelhava ao chão, nos braços o seu netinho, que implorava com paixão. Mas na hora o fazendeiro, foi em cima do velhinho, ao levantar o chicote, o velho sentiu a morte, abraçou-se ao netinho. O menino amedrontado, chamou sua mãe querida, proteja o povo e peço, O senhor aparecerá, o milagre aconteceu, foi uma grande explosão, o fazendeiro malvado. Ali ele foi transformado, em uma estátua chicote na mão. O que é feito daqueles trechos que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão, que foi a razão do nosso querer. Aonde foram tantas promessas, que me fizeste? Não se importando que o nosso amor, viesse a morrer. Talvez com outro estejas vivendo, bem mais feliz. Dizendo ainda, que nunca houve amor entre nós. Pois tu sonhavas com as riquezas que eu nunca tive. E se a meu lado muito sofrestes, o meu desejo é que vivas melhor. Quero bem! Quero bem! Vai com Deus, sejas feliz com seu amado. Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda te posso ajudar. Então, por favor, tu e a minha vida me desvide. Que me desvidei. Que me desvidei. E se a minha vida me desvidei. Tchau, tchau. E se a minha vida me desvidei.